Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Estou aqui falando baixinho, baixinho, porque hoje vai ser um vlog muito especial É aniversário do Jefferson, do meu amor, e finalmente trintou Então acompanha a gente aí nesse vlog, pode ver que tem muita coisa, bastante coisa Já vamos começar o dia dele como? Com um presentinho Ele acha que eu não comprei presente pra ele, gente Eu falei pra ele que ia comprar uma bermuda do Braz, que ele gosta, e uma camiseta hoje Mas o presente dele já está comprado, inclusive foi bem caro Mas eu tenho certeza que ele vai custar muito Ele tá lá em cima dormindo, agora são R$6,50 Eu sempre acordo cedo pra ir trabalhar, e ele trabalha em casa, então ele me leva E a gente sempre toma café junto, todos os dias E aí eu vou fazer o café pra gente, quando ele descer vai estar o presente dele na mesa, gente O café também Então é isso, meus amores, espero muito que vocês gostem desse vlog Acompanhem muito o dia dele, que depois ele quer ficar com a câmera Deixa muito like Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, que a gente é muito legal E ativa o sininho se você já for inscrito Porque o YouTube não está notificando todo mundo quando a gente posta vídeo Então a gente precisa muito da sua ajuda pra continuar crescendo aqui E se Deus quiser bater um milhão nesse canal, finalmente Então bora pro vídeo, gente, que eu preciso comer, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó O presentinho dele já está aqui, gente O que será que é, hein? Ó, coloquei na sacolinha O presente dele está aqui dentro Tem um negocinho pra colocar Escrever, mas eu nem escrevi Porque eu sei que ele não vai nem se dar o trabalho a ler Então eu já nem escrevi Então eu vou deixar aqui no cantinho Vamos ver se ele vai se tocar E eu vou fazer o café agora, tá, gente? Vamos me acompanhar Já, já eu volto Bom dia, meu amor Carinha de sono Como que está se sentindo com 30 anos? Normal Normal, gente Mesma coisa, mas eu gosto de ter nenhuma O rosto continua o mesmo Ah, carinha de neném A melhor hora também Mas eu vou pegar uma foto Com a minha de 12 anos É, realmente De 16 anos, 17 Tá melhor agora Tô melhor agora Então graças a Deus 3.0 Com muita saúde E hoje Seu presentinho está aqui, ó Ah, você já comprou Você me deu tudo louco pra você Tá vendo? Você queria uma bermudinha do Braz? Vamos ver Mas se você gosta Ó Olha a cara dele Você achou que eu tinha comprado mesmo? Não Hã? Você achou que eu não tinha comprado, né? Mas se representou Você só comprou um conjunto Tá bom, tá? Foi meu rim esse conjunto, tá? Meu rim Um conjunto da Nike Original, tá, bebê? Não é réplica Não, pode ver ali na... Comprei no shopping Olha, gente Que lindo moletom da Nike Original Que ele queria muito, né amor? Um cinza É, melhor nem ver o preço É, melhor nem ver o preço Acho que eu te li, acho que Obrigado, meu amigo Gostou, amor? Te amo, viu? Que Deus te abençoe Amém Nos abençoe, né? Da próxima vez você compra um mais caro Nossa senhora Eu vou dar um caro agora, né? Nossa senhora Gostou? Gostei Obrigado, meu amigo Te amo Tomou um cafezinho agora, né? Agora o vlog é seu Agora você que vai fazer seu vlog, tá? Já comecei Agora você continua Então aí, deixa você ver a minha amiga Que eu estou atrasada Bora tomar café Salve minha tropa Bom dia pra nós Trintou naquele pique Deus, obrigado por mais um ano de vida Que esse ano se repita por muitos anos Mano, trintou Hoje a gente vai comemorar Tô aí, vou levar Hoje eu vou mostrar minha rotina toda pra vocês, tá? Esse vlog aqui vai ficar longo Hoje a gente vai comemorar lá no Cucu Bambu Então vou mostrar minha rotina todinha pra vocês O que eu estiver fazendo Pra vocês me acompanhar aí do começo E o fim Demorou? Pra você que ganhou aqui de paraquedas Tá chegando agora no canal Tá conhecendo aqui pela primeira vez Sejam todos bem-vindos Se inscreve no canal Ative o sininho Pra vocês não perder Nenhuma novidade aqui no canal, beleza? Já deixa o like aí Pra vocês não esquecerem Se vai assistir o vídeo completo Vai acabar esquecendo Tô indo levar a Thaís ali agora no serviço No serviço? No serviço não No ponto, é No ponto Vou levar lá no ponto Thaís, cadê meu óculos? Meu óculos Não sabe o meu óculos, minha vida? Por causa do meu presente? Ah, vocês viram o presente que a Thaís me deu Até que em fim a Thaís fez a boa Nossa, boa Você é louco? Desde Natal, dia de aniversário Quanto você pagou nesse conjunto aí? Seja sincera, vai Ah, mas foi caro, vida Ela não pode pagar valores Mas foi quase R$70 Oh louco Apenas, tá? Oh louco Oh louco Mano, hoje a gente vai no restaurante Hoje a gente vai Isso é louco Vai se juntar com a família Com a família Deixa eu ver Vai eu A Thaís, meu pai e minha mãe Quatro pessoas aqui E quatro pessoas lá, né? Que é a Joyce O Daniel é meu cunhado A Joyce é minha irmã Minha sobrinha E o marido dela E minhas duas subinhas Dez pessoas, vai E as pequenininhas Beleza, família? Então deixa eu levar a Thaís ali no ponto Daqui a pouco eu falo na minha mãe Mano, você é louco Trintou, moleque Nossa, parece que foi ontem, velho Que eu tinha 18 anos A Thaís tá comigo o quê? Nove anos, né minha vida? Nove Nove anos Nove anos De... Mano, você é louco Uma longa caminhada Uma longa caminhada Nada fácil, né? Não acham que foi fácil Porque não foi Briga Discussão Término Vindas E assim é, velho E assim é Beleza? Então, bora Vai, família Vem deixar a Thaís aqui No ponto aqui Ela vai trabalhar Vida Não se esqueça Você tem que sair cedo hoje, tá? Você tem que sair cedo Pra gente Ir no restaurante Comemorar Bom? Te amo Te amo Até mais tarde, galera Até mais tarde Família Já fiz coisa pra caralho Hoje, mano Já fui pra academia Já voltei Já almocei Já limpei aqui A cozinha Já lavei a louça toda Tudo limpinho aqui Agora vai fazer o que? Preparar um roche Pra nós fumar Né? E depois esperar Tá aí Já tá pra chegar Já reservei a nossa mesa E mano Vou falar Por mim, tá? Já foi a época, velho De você querer fazer festa 30 anos Podia estar comemorando Também por conta do Covid Também, né? Foi a época De eu querer fazer festa Pra convidar todo mundo Entendeu? É a mesma coisa Quando a pessoa vai casar Você faz um casamento Pra você É mil maravilhas Mas sempre vai ter 3, 4, 5 pessoas Que vai falar mal Então eu preferi Comemorar meu aniversário Mano Com a minha família Eu ia lá no shopping Comprar um boot da Nike Mas vai ficar muito corrido Eu deixei pra mim no sábado Que a Thaís quer ir também Que ela quer comprar Não sei o que Então o sábado não vai lá Beleza? Amo vocês Obrigada pelo carinho Vamos curtir Vamos curtir 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 E comer Família Já tô pronto Já Falei pra vocês Que eu ia lá Buscar a Thaís Que eu ia mostrar pra vocês Mas a Thaís acabou vindo de Uber Então Não teve como mostrar pra vocês E não buscar ela Beleza? Mas já tô pronto Naquele pique A Thaís também já tá pronta A Thaís aí Olha o look Olha Tá arrumada Toda arrumada Ó Mas tem que ficar Comendo comigo Né minha vida Tá vendo? Acho que é Mostra meu look Mostra meu look Aqui ó Vou salvar Aí família Mostra o look dele Quem deu de presente Também? É isso Eu falei que eu ia com a roupa Da Thaís de Nike Né? Mas como a gente vai no restaurante Assim, média, baixa Então Assim, média, baixa Não, amor Alto No shape Tênizinho novo Calça aqui desapertada A calça tá torando Gente Mas é isso aí galera Acompanha o nosso vlog aí Beleza? Pra você que ela aqui de paraquedas Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Lembrando vocês Pode ir lá no meu Instagram Aqui na descrição do vídeo Ou passando aqui na tela Pra vocês interagirem E me acompanharem Demorou? Bora comer Que eu tô com fome já Tô com fome Quero merendar Quero merendar Foi agora Eu vou terminar Vou passar um batãozinho E vamos Salve família Acabamos de chegar aqui No Cucubambu Naquele pique Comemorar meu aniversário Oi vida Até plaquinha Vou mostrar pra vocês Ótimo que eu vou mostrar Olha ó Reserva Jefferson Jesus Que todos os olhares Se voltem para ti Nesse dia Tão especial E que os abraços Sejam sinceros E harmoniosos Parabéns Feliz seu aniversário Feliz vida Sejam bem-vindos Às 7 horas 10 pessoas O Anderson Beleza meu truta Ele é tímido Você é tímido? Você tá tímido? Olha lá Tá tímido Minha sobrinha Amanda Oi Olha meu amor É isso aí Olha o meu pai aí Fala aí Comemorando hoje né Comemorando o aniversário Do meu filhão aí Minha mãe Minha irmã Meu cunhado aí Fala aí meu cu Só alegria Sexo todo dia Aí sim Tá né Como deu pra que a gente Vem comemorar A gente já pediu Nosso prato aqui Quando chegar Mostra pra vocês É isso aí Ó meu pai Tá reclamando aqui Porque o suco Que ele pediu Era abacaxi Corte lã Aí veio um só Que que é isso aqui? É o que Daniel? Água É o que? Aí veio água só Aí veio água só Naquele pique Ó Abóbora pra nós ali Ó Aquele pique Esquece Ó Abóbora Ó o camarãozão Olha esse camarão aqui Velho Celo Já sabe né Correu aqui no canal Eu caiu aqui de paraquedas Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho A Thaís aí Já tá comendo Todo mundo já ansioso Ó o Anny Só o copo dele Vai filhão Bebe aí fi Ó Eee Lasqueira Bora todo mundo comer Bora Daniel Você vai querer o que Daniel? O que você quer pai? O que você quer pai? Cabucá e abóbora lá Quer cabucá e abóbora? É O pai quer cabucá e abóbora Cabucá e abóbora com o pai mãe? Aê O pai quer a carne da abóbora Aê Ó Aê Ó Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E pro Jefferson nada! Então como é que é? É 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 Tá cheio filhão Todo mundo cheio Tá cheia Tá cheia? Hã? Hoje né Adulho de barriga cheia Tá cheia a vida? Estourando Está estourando né? Tá cheio pai? Olha Nossa senhora Tá cheia mãe? Tá cheia? Nossa Fala no clube Pelo amor de Deus Estou satisfeita Você já tá cheia? Estou satisfeita Estou satisfeita E você meu cunhado? Estou satisfeita Agora é hora boa né A conta Hã? Agora é barriga cheia A penareia Agora é hora boa né Você vai pagar a conta? Agora é hora boa Agora é hora boa Por isso que eu tenho um cunhado Cunhado é bom só no começo do namoro Começa a levar a pizza pra casa Antigamente quantas pizzas ele levava mãe lá em casa? Fala aí Fala aí mãe Uma pizza e uma Coca-Cola E hoje? Leva o que? Nada Nem o doling Estou ouvindo aí né Daniel Ai minha tropa É isso aí mano Quem gostou do vídeo Deixa o like Aí se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra vocês não perderem Uma novidade no canal Mostrei meu vlog hoje Pra vocês aí Com a minha família Vem comemorar meu aniversário aqui No Coco Bambu E naquele pique mano Tamo junto Obrigado pelo carinho Amo vocês Deixa muito like aí E até o próximo vídeo Fiquem com Deus aí Amo vocês de coração mesmo Tamo junto Fui